Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, antes de continuar esse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver uma notícia, já vai aparecer automaticamente para vocês. Não precisa ficar procurando notícias na internet. É só se inscrever e acionar o sininho. É, pessoal! Primeira notícia do vídeo de hoje é sobre Sampaoli. Isso mesmo! O programa Bastidores, foi dada essa notícia e eu vou ler para vocês. Já está no site da Itatiaia. É o seguinte, o nome do técnico Jorge Sampaoli entrou novamente no radar do Atlético. De acordo com informações divulgadas no programa Bastidores da Itatiaia, pessoas ligadas ao argentino fizeram contato com o clube Alvinegro para reabrir a negociação que teve início no fim do ano passado. Mas que não foi adiante devido aos pedidos mirabolantes do treinador. Então, o ano passado a gente sabe que Sampaoli negociou com o Atlético. Teve uma notícia aí, ninguém viu, mas que ele esteve até em Belo Horizonte. Eu, particularmente, acredito que não. Então, assim como o Dudamel foi, a negociação foi lá em São Paulo com o presidente Sérgio Sete Câmara e Rui Costa na época, Sampaoli também deve ter se reunido com o presidente Sérgio Sete Câmara, que estava na frente também, em uma das frentes, né? A gente sabe que Rui Costa estava em uma frente e Sérgio Sete Câmara em outra. Então, Sérgio Sete Câmara não agradou, o Atlético não agradou da pedida, né? Dos valores do Jorge Sampaoli, dos jogadores que pediu, né? A exigência para poder vir para o Galo. Então, o que aconteceu? Aquela época ficou de lado, o Atlético acertou com o Rafael Dudamel. O Rafael Dudamel, infelizmente, não deu certo. Todos nós, atleticanos, a gente estava torcendo para dar certo. Então, não deu certo. Adeus do Daniel, não tem que voltar mais. Ver esses boatos aí que os jogadores queriam, a volta do jogador. Não tem isso, na verdade. Não tem isso o seguinte. Aconteceu. Mas, o Sérgio Sete Câmara não vai fazer isso. Clube nenhum vai fazer isso, pessoal. Então, agora voltou a carga, né? Na verdade, agora a situação está diferente, né? Como disse aqui, que pessoas ligadas ao argentino fizeram contato com o Clube El Rineiro. Então, agora a procura está vindo de Sampaoli para o Atlético. E não do Atlético para Sampaoli, né, pessoal? A verdade é essa. O que vocês acham? Vocês acham que Sampaoli deve ser prioridade? No meu ponto de vista, de nível de treinador, é o melhor que tem hoje no mercado, disponível aí, vamos dizer assim, né? O que você acha? Deixe nos comentários a sua opinião. É, galera. Último assunto do vídeo de hoje. Vamos falar, na verdade, vamos falar um pouco, mostrar um pouco sobre Alexandre Matos, tá, pessoal? Não tem nada. Nada. O Atlético não procurou Alexandre Matos. Não tem nada. Nós vamos apenas falar sobre ele, né? Dar algumas notícias aqui. O webcam, assim como outros canais, também estão procurando sobre isso. Mas, até então, até esse exato momento, entre Alexandre Matos e Atlético não tem nada. É só uma informação que nós vamos passar para vocês e uma pergunta interessante no final. Alexandre Matos, pessoal, 43 anos, nascido em Belo Horizonte, ficou no América de 2005 a 2011, ganhou lá a Série C, né? Do Campeonato Brasileiro de 2009. Em 2012, ele foi para o nosso rival falido, né? Aquele rival falido. E ficou lá até 2014. Então, lá ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014, né? Depois ele se transferiu para o Palmeiras. Ele ficou no Palmeiras de 2015 até 2019. Lá ele ganhou os títulos brasileiros de 2016 e 2018. Além disso, ele teve títulos individuais. Ele foi melhor diretor executivo do futebol brasileiro, quatro anos consecutivos. Em 2013, 14, 15 e 16, né? Então, ele foi eleito aí o melhor diretor executivo, né? Alexandre Matos. Esse ano, ele foi para o nosso rival falido, novamente. Viu que a barca lá é furada e saiu fora. Então, ele está disponível no mercado desde então. Então, a pergunta fica. O que vocês acham? Vocês acham uma boa Alexandre Matos como diretor de futebol no Atlético? Eu vou dar a minha opinião. Webcam, Mauro Luciano. Eu acho que sim. Por quê? Tentamos. Rui Costa tinha muito papo. Não mostrou nada, né? Parece que não resolveu nada, né? Tinha muitas promessas, muita conversa, mas poucas ações. Aí, a gente teve, antes dele, tentamos. O Marques tentou dar uma experienciazinha, tapou um buraquinho ali o Marques. A gente viu que não dá certo. Antes disso, teve o Alexandre Galo, que veio como promessa também. Saiu da CBF e veio para o Atlético. Veio como uma promessa aí, nova geração. A gente viu que não deu certo. O Alexandre Galo contratou 18 jogadores. No máximo, 3 deram certo. O resto, não. Gastou milhões de dinheiro do nosso clube Atlético Mineiro e não resolveu. Então, promessa não resolveu. Jogador do clube, como o Marques, não resolveu. Rui Costa também não resolveu. E aí, vocês acham agora que tem que ser Alexandre Matos, que é um cara influente no futebol? Resolveu em dois clubes, né? Por mais que os dois clubes tinham investimento na época, o Atlético também não fica muito para trás, não. Porque os investidores ainda não desistiram do Atlético. Então, o que vocês acham? Vocês acham que o Atlético deve voltar essa carga para Alexandre Matos? Deixe a sua opinião nos comentários. É, galera. Esse era o nosso vídeo de hoje. Para ficar informado sobre tudo o que acontece no nosso clube Atlético Mineiro, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver um vídeo aqui, já vai aparecer automaticamente aí para vocês. Um abraço a todos. Até mais!